Ademir, quase 50 cidades aqui do sul de Minas já cancelaram o carnaval. A última cidade a cancelar agora é Carmo da Cachoeira, viu? A prefeitura informou na manhã de hoje que o tradicional carnaval de Carmo da Cachoeira e também o Réveillon não vão acontecer mais no ano que vem, viu Ademir? Além disso, Santa Rita do Sapucaí já havia anunciado ontem a proibição também de qualquer festa, tanto pública quanto particular. Então, Carmo da Cachoeira, a cidade na manhã de hoje que informa aí que também não vai ter carnaval. A cidade de Nepomucena, a prefeita Isa também assinou um decreto proibindo as festas de Réveillon e também carnaval. Como a gente disse, Ademir, já era que se esperar. Aos poucos as cidades vão confirmando então esses cancelamentos a partir de agora.